Eu achei essa pergunta muito boa. Adriano, por que quem tem ácido úrico não pode consumir carne vermelha? E por que mesmo legumes com a pigmentação vermelha também não podem comer? Quem mandou essa pergunta foi a Graciela de Souza, lá do Rio Grande do Sul. Vamos entender. Bom, o ácido úrico é uma substância que o nosso corpo produz de forma natural. Isso acontece quando nós digerimos vários tipos de comida. Agora, quando nós temos muito ácido úrico no nosso sangue, isso pode causar problemas como, por exemplo, a gota. O que é a gota? Gota é uma doença que faz as articulações incharem e doer muito. Carne vermelha e outros alimentos têm muitas substâncias chamadas de purinas. Quando nós comemos, então, esses alimentos, o nosso corpo transforma as purinas em ácido úrico. Só que se alguém tiver muito ácido úrico já acumulado no seu sangue, vai acumular mais ácido úrico transformado da purina. E isso vai trazer problema para o corpo dela, piorando a situação. Agora, na questão dos legumes de cor vermelha, isso já é um mito. Porque qualquer legume que tenha essa cor tem um baixo teor de purina. Ou seja, vai converter muito pouco ácido úrico. Agora, o que tem bastante é fígado, carne vermelha e alguns peixes. Então, por isso, a pessoa que tem ácido úrico elevado, ou mesmo gota, não é recomendado comer carne vermelha. Porque tem alta concentração de purina. Ao consumir isso, o corpo transforma a purina em ácido úrico. Aí vira um acúmulo de ácido úrico no corpo da pessoa. Aí vira um regaço. Então, vamos lá.